Morado muito louco Marcão! Will! Acorda, vamos pôr da corda Gaúcha Vamos pôr da corda Vamos pôr da corda Essa é pôr da corda Tá tomando? É, eu vou fazer flexão Não, nada a ver Nossa cara, é muito duro Não é Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai Pula! Vai, vai Vai, vai Vai, vai Puta merda, cara Não vai dar Uhuuu Ali, ali tem uns 3 metros 3 metros 3 metros Vamos pular aqui, né Vamos pular aqui, né Vamos pular aqui Vamos pular aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai, apó Vamos lá musica tá pronto a um lado lá vai pra o lado ou vai? vai 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 de novo ok ok Oi ah vai A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL